Hoje vou falar sobre três modelos de macacões cruzais que estão sendo o maior sucesso nesse verão. Mas só para atualizar mais vocês sobre essa peça, deixa eu falar um pouco da sua origem. Quando os macacões surgiram por volta de 1790, eram feitos de algodão, olhinho, né? E eram usados apenas por homens. Mas foi só apenas durante a Primeira Guerra Mundial mesmo na Inglaterra que as mulheres começaram a utilizar a peça. E foi a partir daí que o mundo da moda se transformou. Nos anos 70, o macacão passou por uma grande renovação. Começou a ser produzido com tecidos mais leves, com modelos mais diferentes. E foi nessa época que surgiu o macaquinho, o pequenininho. Desde então, os macacões vêm se reinventando, surgindo com estilos, modelos, cores e tecidos diferentes. Essa peça que hoje é essencial, o guarda-roupa feminino, o macacão plus size principalmente. Hoje ele se reinventa, surge com detalhes que valorizam mais as curvas da mulher plus, né? E um dos modelos plus size que estão se destacando no verão é o macacão de um ombro só, né? Ele vem com faixa, circula assim toda a barriga, né? Defendendo ainda mais o corpo. Tem modelos de um ombro só com mangas longas, né? As pernas você vai achar soltas e larguinhas de pantalona ou fleure, né? Como também estilo jogging, né? Com elástico. Esse modelo de um ombro só vai vencer da linha com muitos babás também. Observe que o charme está exatamente nesses modelos que trazem essa amarração na barriga, tá? Elas vão valorizar mais seu corpo e fica mais pernilha, com certeza, né? E aí, curtiu essa ideia? Então faz assim, vai aqui embaixo, clica no botão de se inscrever, né? No canal, caso você não seja inscrita. Pra você ficar antenada com a moda. Tem muitos vídeos nesse canal conectado direto com as principais tendências. Eu sei que você gostou, então clica no botão de se inscrever pra receber essas notícias em primeira mão, tá? As cores e estampas batem o baixo lado, mas sempre, né? Acompanhando as tendências, né? Da moda atual, dos sites. As estampas aparecem com floral, escuro, épicas também, né? Poá, né? Como o xadrez também. Já as cores que vão prevalecer, né? No verão são cinza, amarelo. Mesmo em cores mais fortes e quentes, como laranja, verde, pink. No outono e inverno, né? Os macacões, eles aparecem cores mais escuras, como preto, cinza, marinho, bordô. São muitos os modelos pra você escolher e arrasar nessa temporada. Outro modelo de macacão que vai ser sucesso é o tomara que caia. Ele é usado, né? Com uma superposição, seja blazer, jaqueta, por cima. Vai trazer uma linha longinha, né? Que vai deixar seu corpo mais longo. Esse modelo é muito feminino, né? A cor preferida, lógico, da goleirada. É o rosa ou o pink, né? Essa cor nunca sai de moda. Pra trazer esse ponto, né? De infemilidade mesmo, que falta, né? A luz. São avisos. Se você quiser conhecer a técnica que eu uso, né? Pra fazer vídeos diários, né? Pra o YouTube, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Ou aqui no card pra você conhecer, tá bom? Outro modelo que vai ser sucesso é o modelo frente única, né? Todos esses modelos de macacões que valorizam mais os ombros e os decotes, né? Nas coxas, vão ser, né? Os queridinhos desse verão. O legal desse modelo é esse efeito visual de blusa e ao mesmo tempo de top, né? Quando você vira, observe que a cintura é sempre marcada, né? Se é um segredo, né? Pra gata fofa, pros tais, né? Sempre lembre, né? De escolher esse modelo que marque bem a cintura, tá? Esse modelo é muito elegante. Ele combina com mais acessórios e salto alto, né? Tem mais vídeos como esse. Com esse tema, né? Aqui no canal. Vou deixar aqui pra você ver, tá? Assista esse vídeo aqui também. Que ele vai te ajudar a escolher melhor roupas, os sais, tá bom? Eu espero você nesses vídeos. Cola em mim. Tchau, tchau.